Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra, Elisa Cássia, The World's Techniques. Hoje é dia de maldade, hoje é dia de unboxing, chuposeuzinho. É meus queridos, aqui é na maldade tocal, certo? É na maldade focal, né? Foca na maldade. Foca na maldade. Meus queridos, hoje é dia de unboxing, chuposeuzinho, aqui nós já estamos com a nossa faca poderosa e nós recebemos aqui uma caixa gigante, é claro, que é um dos patrocinadores, Gustavo Guerra, Andalbordes Techniques. Tenho vontade sempre de enfiar a faca aqui no meio, mas daí não dá, daí não dá, tem que ser um pouco na maldade. Vai que é uma bola. Vai que é uma bola quadrada, olha, veja só, a faca, o ozelzinho ele se bate muito para abrir, porque a faca dele não tem fio, né? Aquela peixeira velha, não, aqui ó, ele só abre assim, ó. É que já estava meio aberto, mas tudo bem. Mas aqui ó, estava um pouquinho aberto aqui, assim, olha só a qualidade, nossa. Você viu isso aqui, ozelzinho? Você viu isso aqui, meu garoto? Na maldade. Na maldade, vamos colocar de pé essa caixa aqui? É, meus queridos, o negócio aqui é do mal, já vou arrancar, não vou fazer tanta zona no meu estúdio, senão eu vou ter que passar aspirador depois, porque a lisa não passa, então é só um shermolax aqui, assim, né? Cara, eu tenho bastante coisa aqui, olha só, patrocinadora, ando, words, técnico, está aqui no gelzinho. Olha lá, meu querido, ó, não sai, não sai, ó, não adianta passar língua, nada aqui, ó, que isso aqui ficou encravado. É, meu querido. Às vezes a voz muda um pouco, porque abafa. Liza Cássia, podemos colocar aqui, vamos colocar aqui no chão, aqui? Vamos. E a gente coloca... Não posso nem mexer aqui. Para, Liza Cássia, tem que ser em metros quadrados. Então aqui, meus queridos, veja só, esse aqui é um patrocínio que eu gosto muito, que é o patrocínio da violações. Então eu tenho um patrocínio de roupa, Gustavo Guerra, veste violações. Então aqui eles mandaram aí uma coleção, nós, camisetas. É, posso abrir na maldade, né, as camisetas? É, o microfone é bom, daí não adianta você reclamar, vai assim, Ah, que barulho, Gustavo? Olha só a primeira camiseta aqui para eu gravar meus vídeos. Olha só, aqui tem um, olha só, Gustavo Guerra, Underworlds Techniques, coisa linda. Já recebi aqui, ó, da violações. É isso daí, meus queridos, queridos. Essa aqui eu curti, o que tem aqui é uma caveira? Uma caveira. É, mas é uma caveira, quer dizer, ó, para coberar a caveira que eu tenho aqui também. É igualzinha. Massa, deixa a faca aqui que eu vou precisar mais. Nossa, rapaziada, é muita coisa. Chupa. O Zéu, ele pega o negócio e faz assim, chupa. Chupa. Eu vi. Chupa. Chupa. Cliquei uma figura. Olha essa outra aqui, o azul marinho ali, ó. Vai ficar top nos vídeos, hein? Ó, se vocês querem comprar umas camisetas iguais, é, as que eu estou usando, é, violações. É, galera, o patrocínio aqui é bom. Você pensa aqui, é uma camiseta atrás da outra. Imagina se eu estrago a camiseta. Porra, essa aqui é irada, hein? Olha essa aqui que é... Nossa, lá tem uns degadrexas. Olha só. Mais uma de caveira aqui, ó. Dá pra ver aqui, ó. Ó, que maldade essa daqui. Essa aqui tá na maldade total. Curti demais. Quero agradecer ao meu querido amigo Ronaldo aí da Violações. Obrigado mesmo por essa parceria, meu. É uma parada que eu curto muito. Eu tenho uma camiseta inusitada, assim, que eu não uso essa cor. Mas... Você vai usar. Vou usar, né? Que é vermelha. Olha só, nunca tive uma camiseta vermelha na vida, assim, ó. É bonita. Olha. A Alisa Casa você adora, né? Por causa do Atlético. Violações. Massa. Tem mais? Nossa. Já. Eu não vou ficar falando chupa, chupa, porque aqui é muita coisa, certo? Gostei dessa cor também. Essa cor é irada. Bordô. Esse bordô aqui tá animal com essa amarela aqui, assim, ó. Olha só como eu vou ficar bonito nos vídeos agora, hein? Violações, ó. Olha o cheirinho da camiseta. Segura aqui pra mim, por gentileza, meu amor. Chupa. Passa a faca aí, amor. Não, deixa eu pegar, porque a última vez... Vocês não acreditam. Olha só. É, meus queridos. Chupa o zelzinho. É, o que que eu ia falar? A gente tem calopsita, né? É verdade. Tinha esquecido disso. A gente tem calopsita. E a gente... Quando a gente comprou as calopsitinhas lá, nós tínhamos duas inicialmente e uma, infelizmente, o gavião pegou, meu. Isso daí eu tenho ódio de gavião. Mas tá. E só que daí a gente... Por que... Você fala assim, como que o gavião pegou, meu? Porque a gente cortava as asinhas e deixava na árvore. A gente queria transformar o ambiente cada vez melhor, né? Pra ficar assim, mais confortável, né? Daí a gente pegou o pipico, que a gente tem até hoje, ele. Graças a Deus, que é um fofo ele. Daí eu peguei assim, abri a asinha difícil. Daí eu falei, Liz, corta. Ela cortou meu dedo. A asa do passarinho, meu dedo. Por isso que eu tenho medo dessas coisas, assim. Hoje o pipico toca a gente, daí a gente ganhou mais dois, que é a pérola e o supla. Mas, ó, eles vivem soltos, sem asa cortada. Então, eles voam por tudo. Tem um espaço muito legal só pra eles. Eu não mostrei essa aqui. Essa é muito legal. Olha só. Olha que legal, ó. Adoro blacks. Esses blacks. Vai combinar com a minha barba gigante agora. Vocês viram, né? Essa barba. A barba sofista. A barba do Jorge Ofatão. A barba de menino de 12 anos. É isso aí. Olha só o grau. Olha a qualidade. Chupa. Essa aqui eu tô roubando dele. É? Tudo que ele toca, ele... Chupa. Ele fala bem baixinho, assim. Chupa. Aqui, ó. Mais uma outra aqui, ó, Zé. Olha como eu vou ficar lindo. Hein? Hein? Meu Deus do céu. Olha, é muita roupa. Essa outra aqui, ó. Fala assim, cadê o plástico, Gustavo? Cadê o plástico? Meio que eu abri antes. Mas tá. Cadê o plástico dessa, Gustavo? Curiosidade. Essa aqui também tô usando, né? Mas tem umas que eu realmente não vi aqui. Homem Street. Olha essa aqui que animal. Essa daqui, olha. Ah, que coisa mais linda. Mas eu não uso essas manguinhas aqui. Mas eu uso. Hã? Ronaldo? Que trem é esse, Ronaldo? Ronaldo? Vou ficar com a... Barriga de fora. Eu acho que isso aqui é pra você. É pra mim. Olha que linda. Obrigada. Peraí. Assim, Ronaldo? Mas assim é... É igual a tua. Eu acho que essa é tua também. É pra mim. Ah, que lindo. Obrigada. Os meus acabaram. Não, tudo bem. Acho que essa aqui é minha. Essa aqui é minha. Olha que linda. Essa aqui é minha. Adoro preto também. Mas com essa manguinha? Com essa manguinha? Isso aqui não é? Isso aqui não é pra mim também. Pra mim também. É pra você? Tá. Mas o que aconteceu, Liza Cássia? Você tá patrocinada pra violações? Estou patrocinada. Essa aqui é minha. Irada, irada, irada. Muito obrigada. Ronaldo, que porra de brilho é essa aqui? Ronaldo? Lantejoula. Ronaldo? Ah, adoro. Pra você também. Obrigada, Ronaldo. Você tá esquecendo. Olha só. Cadê minha faca? Nessa eu já perdi minha faca. Estarei de violações? Linda. Perdi até a minha faca, amor. Perdeu a faca? Não sei, eu quero ver mais. Não, agora são as minhas, né? Caramba, cadê a faca, amor? Nossa senhora. Cadê a faca? Tá aqui. Cuidado, vai. Não vai. Não, agora não tem. Nossa, olha aqui. Agora sim. Agora essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui, Gustavo, vai ficar boizinho. Tem uma golinha aqui, ó. Ai, que linda. Olha aqui, ó. Essa daqui tem até uma golinha. A hora é o momento sério. Fiquei muito feliz. É só pra você. Agora o resto é tudo pra mim. Para com isso. Pera aí. Ronaldo. Você tá me fudendo assim, Ronaldo? Que porra é essa de gatinho, Ronaldo? Não. Eu acho que é pra você. Olha que linda. Acertou. Curitiba é frio pra caramba, hein? Olha. Essa aqui é pra mim. Essa aqui é uma gã comprida, que eu gosto pra caramba. Violações. Top demais. Fica aqui no vídeo, garoto. Não vai embora. Tem muita coisa ainda. Chupa. Né? Tem muita coisa ainda. Aqui, ó. Tem mais uma. Olha lá. Que vagabundo. Nossa, essa faca ficou top. Olha que linda essa cor. Olha só. Uau. Pra gravar os métodos mais incríveis. Andam, Gordes. Incríveis. Incríveis. É porque são vários, né? Incríveis. Olha esse aqui, ó. E esse aqui tá louco, hein, Roraldo? Eu precisava algumas semanas antes desse aqui, ó. O moletom também da Violações. Mas Curitiba é frio, hein? Meu, Violações é uma marca incrível. E, meu, qualidade. Vocês visitem o site lá da Violações. Eu vou deixar na descrição do vídeo também. É... Pra vocês curtirem. Olha uma berma. Uma bermuda. Olha que massa aqui. Pra eu mergulhar nas piscinas. Pra eu fazer o surf também. Porque eu sou surfista, né? Essa aqui. Nossa, olha essa daqui. Essa daqui eu queria umas duas semanas na vez atrás, né? Seu vagabundo sem vergonha. Maravilhosa. Uma jaca legal. Tem a parada do De Volto para o Futuro aqui na frente. Ela não sai essa parte aqui. Mas ela é super quente. Linda. Grande, Ronaldo. Obrigado. Lembrando que Curitiba vai ver uma frente fria final de semana. Ai, meu Deus do céu. Tem uma... Tem uma... Olha, uma branca. Ó. Essa daqui é quando vocês quiserem falar comigo no site. Tá escrito aqui, ó. Atendimento. Então, é isso daí. Linda também. Branca. Uma cor que eu também não usava. Mas fica tão legal quando eu gravo os vídeos. Fica mesmo. Essa cor. É pra mim. Não, acho que é pra mim. Foi de rosa? Deixa eu ver. Rosa chá. Ronaldo. Não vai estragar a minha jogueira. Aí você me foda, né, Ronaldo? Não serviu. Não serviu. Agora eu não consigo tirar, Alisa Cássia. Eu acho que não é pra mim também. Tira aí, ó. Ó, não deu, ó. Ó, tô bem relaxado aqui. Ronaldo. Meu Deus. Puxa daqui. Puxa do buraco aqui, ó. Pera aí. Ai, cara. Vai bater mesmo que tá. Ô, cacete. Esse número aqui pra mim não deu, Ronaldo. Vai dizer que é pra Alisa Cássia. É pra mim. Coloca aí, Alisa Cássia. Violações aí, ó. Alisa Cássia, mas é o teu número. Você tá patrocinada pra violações também? Pelo jeito tô. Pelo jeito tô. Meu Deus. Tô arrasando. Mas é isso daí, meus queridos. É com enorme prazer aí representar essa marca aí, a violações. Meu, a qualidade das roupas é muito legal. É top de linha. É uma marca de surf e skatewears e tudo mais assim. E é porque eu sou um menino jovem, né? Então eu tenho que usar essas roupas mais descoladas. Então você visite o site da Violações. Sempre tem promoção lá também. E vocês vão curtir. É legal. Eu vou estar usando uma camiseta que vocês também estão usando. Ali eu passo todos os fluidos, as energias de Jorge ao Facão pra vocês. Quero agradecer a Violações e um carinho mais especial ainda ao meu querido amigo Ronaldo, que foi responsável por tudo isso. Aparecem pessoas maravilhosas na nossa vida, sempre querendo nos ajudar e nos alegrar. Alisa Cássia tava reclamando que não tinha roupa. Ela falou assim, agora você tem um patrocínio de roupa. Então, agora você tem os negócios. Eu não tenho. Eu falei, agora você... Teve uma leva aí pra vocês. Fiquei muito feliz. Muito obrigada. Meus queridos, obrigado do fundo do coração a todos vocês que nos assistem aqui. Hoje é esse vídeo. Amanhã tem vídeo novo. Então, vamos pra cima. Gustavo Guerra e Lisa Cássia. Andalbord's Techniques. Juntos somos imbatíveis. Chupa o Zéuzinho. Porque você ferrou o slogan. Eu não sabia. Eu tô querendo mudar esses juntos sons mais fortes. Eu tô querendo fazer uma outra coisa. Então me ajude. Por que você tá mudando? Porque eu quero mudar. Porque eu quero mudar e é isso daí. Mas esse quadro chama... Chupa o Zéuzinho. E juntos somos invencíveis. Somos amigos do peito, né? Parece aquele negócio assim. Somos imbatíveis. Toteiro, toteiro. É isso daí. Agora isso aqui, ó. Sou invencível. Olha aqui, ó. Passa aqui, ó. Daí não sai mais. Não sai mais, meu garoto. Não sai. É isso daí. Chupa o Zéuzinho. Um beijo no seu coração. Você sabe que eu amo você. Você é um garoto que já é meu amigo há muitos e muitos anos. Tem um carinho muito especial pelo Oziel. E esse quadro, Chupa o Zéuzinho, é apenas uma homenagem pra você, certo? E fica usando aquelas roupas velhas tuas, certo? Porque aqui, ó. É só roupa nova. Roupa nova. Quero agradecer também o pessoal da Roupa Nova. Muito queridos. Nós fomos no show deles. É muito legal. E um carinho especial para o Serginho. Batera e vocal do Roupa Nova. Quando nós fomos lá no camarim e tudo mais, o Serginho falou, meu, assisto teus vídeos, gosto pra caramba. Eu falei, você tá maluco, meu? Pra você ver. O YouTube traz isso, né? Às vezes tem pessoas famosas que acabam conhecendo a gente e a gente nem imagina que essas pessoas nos conhecem. É muito legal. Grande beijo pra você também, Serginho, do Roupa Nova aí. E é isso daí. Vou cantar um pedacinho da música do Roupa Nova. Qual que era aquela? Mas fala aquela bem famosa pra eu cantar junto. Quando a paixão não dá certo... Olha lá. Pra você, Serginho. Um, dois, três e... Quando a paix... Faz a segunda voz. Olha lá. Um, dois, três e... Quando a paixão não dá certo... É que eu só sei só essa parte. Beijo do coração. Gustavo Guerra. Ando mortos.